E olha só gente, telespectadores enviaram vídeos dos alagamentos provocados pelo temporal que caiu na cidade no início da noite desta terça-feira. Acompanhe. O temporal começou a armar no início da noite. Diversos telespectadores registraram a formação de nuvens carregadas sobre a cidade. Nesse flagra é possível perceber a nuvem prateleira se formando no centro de Guarapari. Quem presenciou o fenômeno se assustou. Pouco depois, um forte temporal desabou sobre Guarapari, causando muitos transtornos. Parte da Avenida Anchieta, na Praia do Riacho, ficou alagada. O entorno do Rádio Hotel, no centro, ficou alagado. No Parque Areia Preta, várias ruas ficaram alagadas. Em frente ao Sesc de Guarapari, parte da rodovia ficou alagada e os condutores não conseguiram passar pelo local. A rua Cachoeiro de Itapemirim, em frente à UPA de Guarapari, também ficou alagada. E por pouco, a água não invadiu a unidade. A água está quase entrando no pé. O forte temporal ainda derrubou uma árvore na orla da Praia do Morro e danificou parte da tela de proteção da quadra de areia. Em meio aos transtornos causados pela chuva, um homem foi flagrado nadando na rua Zuleima Fortes Faria, no centro. Nas redes sociais, o temporal virou meme. E ainda tem quem encarou os alagamentos com bom humor. Tá achando que isso aqui é beleza? Isso não é beleza não, que isso é Guarapari. Bora! Vai, arrasta pra cima, Praia do Morro, como é que tá? Olha, olha.